A Rockstar anunciou que o Red Dead Online se tornará um jogo stand-alone a partir do dia 1º de dezembro, tá? Eu sinceramente ainda não sei como me sentir sobre isso, mas a partir do dia 1º de dezembro, o Red Dead Redemption vai poder baixar ele independente, tá? E jogar ele por completo, sem o modo história. O único detalhe nessa brincadeira é que o Red Dead Online stand-alone será pago, ele não vai ser de graça, tá? E isso que eu acho que me incomoda. O que acontece é que eles anunciaram, eu vou ler até aqui, mas o que acontece é que eles falaram que por enquanto, até dia 15 de fevereiro de 2021, tem um asterisco aqui, o que dizer esses asteriscos? Aplicam-se condições adicionais, tá? Não sei o que dizer, até dia 15 de fevereiro, o valor vai ser de R$28,00 pra jogar o Red Dead Online. O que é um valor baixo, claro, mas ainda assim acho que deveria ser de graça. Mas vamos lá. Pela primeira vez, jogadores que ainda não possuem o Red Dead Redemption 2, poderão curtir tudo que o Red Dead Online tem a oferecer, incluindo acesso a todas as futuras atualizações de conteúdo. Traça o próprio caminho com os 5 ofícios especializados. Aí fala aqui sobre, né, como tá o Red Dead Online, que, né, sinceramente aqui no Brasil, pelo menos a galera não liga mais. E ainda mais com as missões de modo livre, que variam de acordo com o seu nível de honra, jogos públicos ou privados de pôquer, eventos de modo livre e cooperativos, desafios diários, tudo isso no mundo só. Red Dead Online será disponibilizado na PlayStation Store, Microsoft Store, Rockstar Game Launcher, Epic Game Store e Steam, como oferta introdutória de R$28,00, um desconto de 75% no preço normal. Não, não, isso não é desc... Pera aí. Não ficou claro aqui, não ficou claro. Se esse 75%, eu acho que se você fizer a conta, acaba chegando lá e... Cara, eu vou fazer, eu vou fazer essa conta, pera aí. Bom, galera, eu fiz a conta aqui e realmente já estão considerando o preço total do Red Dead redemption. Então, isso aqui é palhaçada, né? Ah, 75% do... É, um desconto de 75%. Não, você não tá pegando o Red Dead 2, você tá pegando o online, que, vamos combinar, é bem minha boca. Então, não é 75% de desconto, meu camarada, tá? Então, assim, a gente nem sabe qual vai ser o preço total disso aqui. A gente já sabe, e agora é uma resposta, né, que... Quando a Rockstar anunciou o GTA pra nova geração, falou que o GTA online também ia ser um stand-alone e ia ser de graça no Playstation, mas era por um período. Então, o GTA online também vai ser pago, independente. O que eu acho bem... Bem estilo dinheiro infinito, tá ligado? O que eu não gosto. O Red Dead online e o GTA online tem microtransações para um cacete. E tudo que eles fazem, né, tudo que eles fazem de microtransação lá, é muito tipo, quando tem algum DLC, cacete, vende muito. Eles ganham bilhões com as microtransações. Por que que vocês estão vendendo também isso, cara? Bota de graça, faz uma pelo time aí, pelo amor de Deus. Pô, pelo amor de Deus, eu acho que não tem cabimento botar o Red Dead online pago. Não tem, sabe? Já é um teste, né? E falaram que, inclusive, ó, o Red Dead online, só o Red Dead online, se você quiser baixar ele, são 123GB de espaço, irmão. Ainda tem essa. Ainda tem essa. Então, sinceramente, eu sei lá. Eu, aqui, aqui no Brasil, particularmente, eu não vejo o Red Dead online tendo nenhum futuro aí. Já era. Eles perderam a chance aqui. Perderam, sabe? E o GTA online, não. O GTA online ainda, né? Muito poderoso. Vamos ver.